Música Estamos de volta ao vivo, sim senhoras e senhores Pessoas de todo o Brasil me perguntam sobre o toalha podre Se é verdade o que a gente disse no último programa, né? Vamos, vamos, trazê-la até aqui, por favor Segura a câmera e trazê-la até aqui, por favor Vem pra cá, toalha podre Vem pra cá, toalha podre Vem pra cá Olha a sua toalha O Brasil inteiro quer ver você se lascar Toalha podre é um homem de sorte Enfrenta os desafios, não tem medo da morte Toalha podre, tô torcendo por você Mas até o fim do ano você vai morrer Vai morrer ou não vai? Vai! Toalha podre, a pergunta de todo o Brasil Oxi, que onda é essa coroa? Coloque o YouTube ali As pessoas querem saber se realmente essa história é verdade Você é virgem Claro Mas não é o signo, não Eu sou, meu signo é leão Ah, muito bem Então você nunca teve contato com uma mulher antes? Nunca Nunca viu um negócio assim, uma parecida, tão próximo, não, né? E você vai casar virgem? Tem que casar virgem Por quê? Me explica pro povo de casa, que tá achando que é brincadeira, que eu tô zoando Alguma coisa? Princípios Bíblicos Foi sua criação ou foi essa? Claro Você acha que vai aguentar? Você tá com quantos anos hoje? 25 25 anos Você acha que vai aguentar ficar virgem mais 5, 10 anos? Mas eu só vou arrumar uma mulher depois que terminar a faculdade e arrumar um trabalho Então falta quanto tempo terminar a faculdade? 5 Eita, meu Deus Já passou 25, porque mais 5 não mata ninguém, né? Claro 30 aninhos, donzelo, não custa nada, né? Entendeu? Não tá segurando, né? Eu tô tranquilo, cara Tá tranquilo, né? Graças a Deus Mas, pra passar, me desculpe a curiosidade, eu não posso ir nesse horário, não me deixa Mas a curiosidade é, não sente nada não, não vê nada na sua cabeça, assim, sabe? Uma vontade, um desejo Paz, tranquilo Então, meu filho, morreu mesmo esse negócio aí, né? Já era É, você aparenta aquele cara rufo, né? Bom, então, isso é verdade Você é virgem Claro Você só vai Será que eu encontro uma mulher pra ele aqui? Pessoal Não, não contou nada não Pera, calma, rapaz Tenha calma Pessoal Me dá o telefone novo dele? Não Por favor, não faz isso, não É... Não O pessoal aqui O pessoal aqui As mulheres Que realmente são virgens também É fácil, não encontrar? Hoje? Então, é... Se quiserem casar com ele Vai mandando foto, endereço Que eu não acreditava Achei que era brincadeira sua Mas é verdade Você é virgem Claro Tá satisfeito assim? Tô tranquilo, graças a Deus Só vai descabelar o negócio quando casar? Só quando casar Muito bem Nem um beijinho na boca, pode? Antes? Eu tô perguntando Se você beija na boca, namorando alguém? Não, beijar sim, né? Mas... Beijar pode? Claro, namorando... Pode beijar? Sim Não tem problema Quando foi que você teve a última namorada? Rapaz, pra falar a verdade Nunca namorei, né? Oh, meu Deus O bichinho... Não, mas a oportunidade teve, né? Mas eu nunca... Não sei porquê, mas graças a Deus Eu nunca... A oportunidade teve, cara Mas não... Eu tô com pena dele Perante a Cristo Não, eu tô falando sério Eu tô com pena de você Mas por que pena minha? Não sei, rapaz Como é que você fica abaixar? Eu tô super tranquilo Graças a Deus Eu tô super tranquilo 25 anos e nunca arrumou ninguém Olá, tô tranquilo Nunca teve contato com um... Nunca senti o cheiro Minha gente Eu juro que não sabe que existe ainda É muito difícil Parabéns pela sua coragem, determinação Né? Objetivo Agora, esse brinco aí A igreja permite? Não, vai, vem cá Vem cá, vem cá Não sei, amor Você é artista, né? Agora Mostra aí A igreja permite? Não precisa nem responder Sai Leva Eu jurava Eu não acreditava que isso era possível Eu respeito, entendo Na boa Não quero zoar Longe de mim zoar com a religião dos outros Deus me livre Agora, o que é bonito é 25 anos Ele nunca teve um contato com a mulher Ele não sabe como é Ele não sabe se é assim, se é assim Ele não sabe Ele tá na... O que passa na cabeça dele? Né? Que bonitinho, gente Que bonitinho Vamos aplaudir Ele Eu fico pensando na lua de mel NÃO Um homem de 43 anos foi preso Após agredir a própria companheira No bairro Jorge Teixeira De acordo com a polícia Essa não é a primeira vez que ele bate na mulher Amanda Mourinho, direto Mais um caso de violência doméstica registrado aqui na zona leste de Manaus Dessa vez a vítima é uma mulher de 48 anos Nós não vamos divulgar o seu nome justamente para preservar a sua identidade Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo monitoramento nessa região da cidade Quando receberam uma denúncia através do CIOPES A pessoa que estava do outro lado da linha relatou que uma mulher estava sendo agredida por volta das 9 horas da noite O agressor, o próprio companheiro Os policiais agiram rapidamente e se deslocaram até o local E por pouco esse caso não se transformou em uma tragédia Sim, porque ocorrências como essa Uma agressão pode evoluir até para uma tentativa de homicídio Ou propriamente o homicídio E a guarnição após chegar no local O infrator continuou ofendendo a sua companheira E já tinha agredido Com isso foi dado voz de prisão e conduzido ele Unitamente com a sua companheira para a delegacia especializada E é aí que a gente costuma salientar aqui no programa Que as mulheres precisam denunciar Em muitos dos casos isso não acontece Essa proteção da polícia militar A gente já relatou que muitas mulheres já foram mortas Muitos casos de feminicídios já foram registrados aqui em Manaus O que ocorre é que a companheira não denuncia Porque depende do seu agressor Principalmente em relação aos filhos E acredito que esse é o principal motivo de muitas não denunciarem Esse caso só não teve um desfecho trágico Porque os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária Estavam fazendo um patrulhamento de rotina Aqui no bairro Jorge Teixeira Depois que eles receberam essa denúncia Eles se deslocaram e o agressor Um homem de 43 anos foi preso Ele foi levado para a delegacia especializada em crimes contra a mulher Exatamente, foi conduzido para o local adequado E lá foi flagranteado Comandante, como é que a sociedade faz para entrar em contato com os policiais aqui da 30ª CICOM Se porventura notarem qualquer tipo de violência? O nosso telefone é 24 horas 98842 1732 98842 1732 Muito obrigada pelas suas informações A vítima foi socorrida Registrou um boletim de ocorrência E agora Esse suspeito de 43 anos Deve responder pelo crime Todo dia eu registro agressão contra a mulher nesse programa É incrível, né? Todo santo dia É os machões Olha mais um aqui Agora na frente da delegada Fica um anjo É um tanga frouxo ou não é? É um tanga frouxo ou não é? É Na frente da esposa é machão Bate, humilha Sabe, esculhamba Fala Agride a mulher de todo jeito Mas na frente da delegada Faz xixi Na caçola Cabra safado Que é mais um cabra safado Cabra safado Vamos falar de coisa boa? Sim O maior pátio com carros da região norte cresceu? É Sim, é aqui É aqui Olha Nova loja Torquato Tapajós 20 mil metros quadrados De muita oferta Para você aproveitar Só que você comprou Seu carro novo Com taxas Exclusivas E facilidade no financiamento Confere aí Ford Ka 1.0 Hatch SE Modelo 2019 Completo De 42.999 Por 36.999 Uno Atrativ 1.0 Modelo 2019 Completo De 39.999 Por 33.999 O Cronos Drive 1.3 Completo Modelo 2019 Sabe quanto? De 64.999 Ah, você quer um carro com sedã Com mala Família inteira Voyage Trend 1.6 Potente Modelo 2018 Completo De 41.999 Por 38.999 Ai, Corolla Que você quer Chegou Corolla XEI 2.0 Modelo 2018 Completasso De 84.999 Por 79.999 S10 LT 4x2 Automática Diesel Completona 74.999 Por 69.999 A van Renault Master Com 16 lugares Ela é completa Viu? De 149.000 Por 139.999 É muita facilidade Entrada em até 3 vezes sem juros E 12 meses de garantia Atenção 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 Essas ofertas São válidas apenas Na loja da Torquato Tapajós Nova Berská Torquato Tapajós Compromisso Com o menor Preço Um casal Saiu pra jantar E foi surpreendido Por uma ação criminosa Na avenida Altaz Mirim Três bandidos armados Levaram Levaram o carro Documentos E celulares As vítimas Gabriele Santos Direto Vai Era por volta De 7 horas da noite Do dia 4 de setembro Quando a família Resolveu Sair de casa Para jantar Em uma banquinha De churrasco Aqui da avenida Altaz Mirim Bem próximo Ao centro comercial Muito conhecido Da região Eles chegaram No local Onde iriam jantar Saíram até a banquinha Fizeram o pedido Quando o alimento Chegou Eles perceberam Que a quantia Que eles tinham levado Para pagar O jantar Não era o suficiente Foi aí então Que o marido Da vítima Voltou Para o carro Para buscar O restante Do valor Ele ainda Chegou a pegar O dinheiro Mas foi surpreendido Por um homem Que atravessou A avenida E chamou A atenção dele Foi aí então Que o rapaz Se aproximou Da vítima E pediu A chave Do carro O rapaz Então super assustado Entregou Tudo o que tinha Os suspeitos Ainda Chegaram A dizer Anda de costas Vai embora Que nós vamos Levar o seu veículo Quando ele já Estava travando O carro Para ir ao meu encontro O rapaz Atravessou a rua E pediu a chave Chamou a atenção dele Disse assim Me entregue a chave Enquanto isso Vinha dois Mais dois rapazes Junto com ele Um estava mexendo Numa lata de lixo Tudinho Ele achava até Que era As trás de latinha Essas coisas Aí foi Abordaram ele Mostraram a arma Colocar a arma Na cintura dele E pediram a chave Do carro E revistaram ele Passaram a mão nele Para ver se tinha alguma coisa Dinheiro, celular E mandaram ele caminhar E ele continuou Indo ao nosso encontro Quando os três Rapazes Entraram no carro E levaram o carro Além do veículo Suspeitos ainda levaram Uma carteira de habilitação Dinheiro E até mesmo O celular da vítima Agora eles pedem ajuda Para quem tiver Qualquer informação E ainda oferecem Uma recompensa Nós fizemos o BO A gente pede Para Já colocaram Alguns grupos De polícia Taxista também A gente já tentou Colocar E a gente ofereceu Uma pequena quantia Em troca Vamos dizer A gente ofereceu 500 reais Que é para ajudar A gente não tem Para oferecer mais Então a gente oferece Essa quantia Para quem puder Ou ver Chamar a polícia Ligar para a gente Para ajudar Que a gente está Aflitos Querendo ou não É o meio de transporte Nosso Da família O carro é da minha mãe O carro é um ponto vermelho De 2017 2018 Ele tem um desenho De um Um terço Atrás E tinha um terço Também bem na frente Onde fica O espelhozinho E ele estava Também sem Os faróis de milha Porque tinha quebrado E a gente tinha Mandado trocar Então a gente ainda Não tinha colocado Estava sem E dá falta Bastante parcelas Para pagar E por favor Quem souber Alguma coisa Dá uma ajudinha Para a gente Coitado O casal Sai para jantar Para se divertir E leva um baita Susto desse Fazer o que né Pessoal Eu vou para um intervalo Rápido Muito rápido Eu vou ficar aqui No Youtube Ao vivo Você que segue a gente Coloca aqui TV A crítica Youtube Por favor Você que está no Youtube Fica ao vivo com a gente Câmera fica ligada Microfone também E vamos lançar uma campanha Muito bacana agora Aqui só para quem está na internet Vamos lá Volto já Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti